E aí galera, tudo bem com vocês? Bom, no vídeo de hoje eu vou estar fazendo um vlog da minha rotina escolar então roda a vinheta Gente, se você já gostou do tema do vídeo deixa o seu like, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho pra não perder nenhum pra não perder nenhum vídeo novo quando sair E também já me siga lá no Instagram que é Felipe Nunes Modesto que a gente tá chegando a rumo de 100 100 seguidores lá no Instagram então vamos lá Gente, comente aqui abaixo também o que tipo de vídeo que vocês querem que eu faço Tô com fone aqui Comente aqui abaixo que tipo de vídeo que vocês querem que eu faço Tá bom? Agora são 1h20 e eu tenho que sair de casa geralmente eu saio de casa meio-dia e 28 de bicicleta só que eu não esqueci da minha bicicleta onde? Na casa da minha tia então eu vou ter que ir com a minha mãe daí dá pra gravar pra vocês Se esse vídeo tiver bastante likes eu posso trazer minha rotina da manhã pra vocês ou até da noite Bom gente, agora eu coloquei aqui no tripé digamos assim Gente, eu tô olhando pra cá porque eu quero ver se eu tô bem se eu tô me encaixando bem Pronto Bom gente, agora eu apaguei o celular aqui na janela então vamos esperar dar o tempo pra mim colocar o tênis e ir pra escola minha disposição acho que agora tá meio melhor pra vocês me verem tá Bom, minha mãe de Jersi nós vai sair 15 pra 1 e agora são e agora são 1h23 pra quem não sabe o que é 15 pra 1 é 1h45 então enquanto isso enquanto isso você vai deixar o seu like enquanto isso você tem que deixar o seu like pra mim gravar mais rotina pra vocês não só da escola mas tipo na minha vida se vocês querem que eu faça mais vlogs deixar pra 30 likes se inscreve aqui no canal pra quando eu soltar mais um vlog você vê o meu vlog que vai vai ficar muito legal e olha o tempo minha gente olha o tempo ai isso tá maravilhoso né olha eu vou mostrar como pode ter pra vocês olha essas nuvens olha isso olha lá ela tá ela tá branca e aqui tá assim pra cá vai chover vai chover gente ainda bem que eu estou como fala vou de carro porque eu vou de carro porque olha vocês viram montar o tempo né vocês viram e dá pra ver deixa o like já tô falando muito like deixa o like quanto dá o horário falta um 20 minutos não falta um 15 minutos não 15 falta um 20 minutos mentira acertei agora ai não tão bom luz natural nem acho que você liga aquela luz calma aí gente eu meio fone então tá calma aí gente pronto acho que agora vocês estão conseguindo me ouvir pendurei olha a minha raça que eu tô fazendo aqui gente olha eu vou me esperar aqui 1, 2, 3 nossa que eu não me é que eu tô olhando pra essa vista maravilhosa aqui da minha casa agora tem que ver um pouco alto tipo assim gente eu vou mostrar um slime olha como vocês estão desviando o foco do vídeo era de rotina escolar agora é de slime nossa olha eu fiz uma slime tá focando tá focando pode já ver eu eu tô tá focando ó gente essa slime tá inclusive dura dura gente tá muito dura esse slime olha isso é fulgur de bosta que eu tenho misericrima nossa esses grupa aí gente esses grupa aí eu não tenho que mesmo não tô pode ó essa slime eu fiz com cola becamurada de sódio e agaruricada então a gente nunca usa ela estica mas ela quebra quando eu comecei quando eu tinha terminado de fazer ela eu tava pronto já na testa perfeita ela fazia muito clique mas hoje em dia não sabe não sabe se vocês querem que eu faça slime aqui no meu canal comenta aqui e deixa o like deixa o like aqui pra tudo vocês querem bastante like eu trago rotina eu trago vídeos de slime comenta e comentar se não comentar lembra eu vou saber comentar corre lembra tá com um cheirinho cheirinho de sucesso nossa você tá gravando tudo até agora tá gravando lá em casa faz oi 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 tá muito boa tá muito boa tá muito boa Mas eu não tô com isso na sala. Que louco! Que louco! Grava, Nani. Só somente ver aqui e falar aqui. Lógico, a minha é a Ultra Mega Super Brafters. Você é uma neném. Eu, 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 eu... Tudo de diálogo. Aí, Ana. A professora não chegou e nós estamos comendo. Vai chover, eu mostrei na minha casa. Nossa, vai cair muita chuva, não tem ideia. Muita chuva. Professora, não, vem cá. Professora, acho. Mas não tem ninguém lá em cima, não pode ir lá em cima, pode? Pode ir lá em cima. Acho que pode, vai, vamos. Acho que pode. Eu acho que pode. Tem câmera aqui. Tem. Será que pode filmar na escola? Sei lá, pode. Mas eles tiram tudo foto na escola? É, quando tiram a mão de foto ali, ó. Não pode mostrar as pessoas lá. Ah, tá escuro agora. Também. Mas vamos ficar sentado ali, vamos lá. Tá bom. É isso. Viu, a gente podia fazer um vídeo aqui. Verdade. Você tá gravando errado, idiota. Você tá quase gravando de pé. Mine. Deixa eu jogar Mine agora. Eu tava gravando aqui. Será que tá gravando a primeira coisa? Você tá gravando? Você tá gravando? Aham. Tá gravando a primeira coisa. Olha a boca. Agora eu vou gravar assim, não. Olha em cima. Tira foto. Uma foto. Não tava gravando. Não tava gravando, tira aí, tá bom. Tira foto. É porque eu esse seguro. Olha que não tem nada. Dá oi pro vídeo. Oi. Tudo bom. Tudo de pau. Tudo bom. só que não apareceu ela, porque não ia aparecer e tudo bom, a gente ta filmando tudo bom menina no meu vídeo vai aparecer é lá pra ela aqui ó eu vou chamar minha mãe eu vou chamar a diretora vamos lá, vamos lá sentar tudo bom grande sorriso bom em 2015 meu canal ta aqui ai eu to ensinando me manda depois ficou bonitinha apaga aquela lá apaga aquela lá Essa aqui ficou bonita, Lala. Ah, ficou super tumblr. Super, tipo, ever. Vai, para aquela foto. Essa aí ficou super tumblr. Essa ficou mega hiper tumblr. Essa daqui também. Com uma editada fica maravilhosa. Nossa, e aquela 3D. Nossa. Oi, tudo bom? Oi. Para. Para, Júlia. Faz uma foto de Peixander. Não, será que é a foto de maconheira. Sai. Não tira foto, vai. Não tira foto. Mas ela fala com ele a aula inteira. Fala mais, eu gosto de falar mais. Ah, tá. Ela gosta de falar mais. Dois. Vai ter intervalo. Três. Meu Deus. Meu Deus. Cinco minutos. Só eu fazendo bosta da minha casa. Não, ele me mandou um vídeo do ventilador. Ah, do ventilador é top, hein. Nossa. Acesse. Acesse. www.ventilador.com Porra de novo, sinal. Leonardo. Vai, Leonardo. Acesse. Vamos entrar agora. A tafa. A gente vai entrar na tafa. A gente vai entrar na tafa. Vai lá, vô. A gente vai entrar na tafa. A gente vai entrar na tafa. Oi, Ju. Oi, Ju. Oi, Ju. Olha o meu. Só vagabundo. Meu desenho tá maravilhoso, tá, Juliana? Tá ridículo. Tá ridículo. Tá ridículo o desenho dele, tá? Cala a boca, tá maravilhoso. Olha o dela, olha o dela, olha o dela. Ela tá ficando muito lindo. Olha isso. Olha a diferença. Agora desliga o celular que é do seu caminho. Olha o meu. 5 minutos só de intervalo. 5 minutos só de intervalo. De merda? Vamos comprar salgada? Você tem dinheiro? Você vai pagar pra mim, né? Eu não tenho dinheiro. Você vai pagar pra mim mesmo. Tem dinheiro? Não. Eu também não. Tô com medo dessa tarefa no celular. Então pare de filmar. Vou filmar isso aqui também. Porque pega a luz melhor aqui. Olha lá. Todo mundo. Ah tá, pô. 40 mil anos atrás. 40 mil. Sério? 40 mil. Não é 40 mil. É 30 anos atrás. Porque tinha um MC Capela. MC Capeta. Doando da Lacoste e chamava MC Capela. Que Lacoste? Lacoste, cara. Mano, mano, mano. Marca. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. O meu amigo pegou e falou assim. Ei, vamos lá comer. Sai na escoma. Ah! Vamos na esquina. Você falou? Não, eu falei MC. Ah tá. Entro de esquina. O meu amigo falou bem assim. Oh, vamos lá comer no MC Donut. No Mc Donut. Ai que doido. Ai que doido. Você me bateu. Por que agora você me bateu? Porque eu não sei se está filmando. Ai, você está me agredindo. Está me agredindo aqui, ó. Eu sou legal. Eu sou um amor. Eu não vou te bater. Porque você não é um amor. Eu sou um amor. Não é não. Eu sou. Eu sou uma coca. Ah tá. Eu sou um menino. Vou saltar. Vai, só solta o brilho lá, ó. Ele é teu filho? Se você tiver dinheiro eu comprava. Mas sou pobre. Sou pobre eu não tenho dinheiro, irmão. Uma pobre. Um menino fazendo nada. Nossa, que top. Você vai gravar a nossa viagem? Vou, porque nós somos Thumper. Mentira. É que eu vou gravar um pouco. Eu vou gravar no MC Donut. E agora eu vou continuar editar. Grava de... Grava de... Ah, tá. Eu vou editar tudo mesmo. Tá bom então. Vamos gravar tudo agora. Vamos sair. Tchau, vamos. Tchau. Não tem que ficar sozinha. Fica lá. Mano, mano. Anos. 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 Tá, vou embora. Tchau, Pedro. Você vai ficar aqui com ela? Gente, eu deveria ter sentado minha carona. Vamos embora? Nunca... Nunca... Tá escuro. Ah, não. Vamos embora. Não sei, Caminho. 5 e 27. Tchau. 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 zat. Tchau. 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 Você paga por um poste? e por um poste. times as calças de Canadá. adolescente é flyer mesma. Você é outro neném? Ah, tá. Ele é meu filho? Isso, ou o quê? Vai pra o lado, moço! Você é meu neném também! Tá, agora eu tô gravando! Tô me indo embora agora, e olha esse vento, atrapalhando meu áudio. Vou colocar aqui atrás do Cris, que é melhor. Tô me indo embora. Cala a boca, vai atrapalhar meu áudio mais ainda! Pô, a vida é fumaça? Tô botando fogo! Porra, Cris, foi que doi? Que doi? Quero iluminação aqui, gente! Então a gente tá indo embora! E é isso! Vamos filmar aqui! Bom, gente, esse foi o vídeo. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal se você ainda não for inscrito. Ative as notificações pra não perder nenhum vídeo. Então, se você gostou da minha rotina escolar ou barra vlog da escola, deixa o like. Se você deixar bastante like, eu posso trazer mais rotinas. Rotina da noite, rotina da manhã, um dia comigo. E também mais vlogs saindo pra alguns lugares do dia. Quando foi sair, né? Porque a gente não desce, mas não é rico. Mas não é rico, tá? Isso é necessário. Então, gente, esse foi o vídeo. Beijo pra vocês. Tchau! 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 Tchau!